Maravigold? Maravigold sempre. Na segunda? Não, não, não. Não sei não. Seguindo o bom dia. Seguindo o trem azul. Isso. Como já diria roupa nova. Roupa nova. Muito bem, estamos de volta aqui meus queridos. Como é que vocês estão? Meus pedaços de mau caminho. Tudo bem com vocês? De volta com mais um harmonioso programa Pânico pelas elegantes plataformas da Jovem Pan. Sejam bem-vindos ao programa que assim como a Cracolândia nunca acaba, só cresce. O cara não tem limite. O Léo Lins está impossível. Os limites do humor. É sério, amanhã eu paro de usar o chat de GTP. Ah, é o GTP que faz essa. É inteligência artificial, não sou eu não. Muito bem, para começar bem a semana, vamos agora a um momento de sapiência com ele. O cabeça de rolou o Leandro Potter Carnal, Reginaldinho. Olha ele. Olha ele desfilando. Isso foi num desfile em Brusque. Bom dia, Emílio. E bom dia a todos os chupacabras deste programa. Esse final de semana foi lindo. Sentei mais do que cachorro sendo adestrado. A varinha do meu cari Potter trabalhou mais que os joelhos de César Menotti. E pesa bastante. Estou arrasada. Mais tarde tenho pilates para reforçar a lomba. Mas vamos ao pensamento do dia. Dois pontos, abre aspas. Acredite, pois em casa de pobre, quando morre uma toalha, nasce um pano de chão. Quando morre uma calça, nasce um shorts. E quando morre uma margarina, nasce um pote. Ou seja, só não acredita em recarnação quem não quer. Namastê, gratiluz a todos. Seja uma boa tarde. Lembrando, pera um pouquinho que tem minhas palestras. Que é assim que eu sustento meu Harry. Lembrando das minhas palestras em Moscou, Kiev e Pau Durão do Sul. Muito bem. Não se fica maior. Muito bem. Aí está. Que belíssimo texto. Fábio Gueré. Berezão é monstro. Berezão é monstro. É um dos que pode nos mandar para a cadeia. Sim, pode. Porque agora...